Bem-vindos clientes alimentados, hoje é dia dos trabalhadores, então parabéns a todos vocês, trabalhador e trabalhadora, que Deus abençoe, muito sucesso a todos. Se não está trabalhando, logo estará, não é Flávio? Com certeza. Gente, vou falar aqui de uma parceria bacana que a gente fez com a Fricau, liga aí, faça o pedido, horário comercial. Todo dia nós temos entrega, você pede hoje, eu entrego amanhã. Flávio, olha que bacana, linha Angus de novilho, gente, esse Angus já é bom, imagina Angus novilho. Olha a cobertura de gordura de toda essa carne Angus. Vou falar o preço rapidinho aqui, Flávio, olha, fraldinha, R$29,90, bananinha, que é o dedinho do contrafilé, R$29,90, o chorizo prime, gente, olha que maravilha, Flávio, R$49,99, o bife ancho, R$39,99, o marmoreio está na fibra da carne ainda 1%. Muito barato, viu? E olha essa maminha, gente, dá até dó de falar o preço, R$29,99, ela está igual picanha cobertura de gordura. Filé Lignon Reg, Flávio, já é sem espelho, sem cordão, limpinho, pronto para cortar. E de Angus? E de Angus, gente, de novilho, a R$39,99. Que isso? Gente, agora olha essa linha prática aqui que a Fricau fez para fazer uma parceria com o alimentar. Olha aqui, Flávio, maçã de peito, assém e paleta, todos a R$20,99 o quilo. O pacote varia entre 700 gramas a 1,5 kg, então é fácil de guardar e de comprar. Siga lá nossas redes sociais, que é Alimentar Carnes Nobres. Não esqueça, gente, está rolando um sorteio no Instagram de 5 kits churrasco de lasões. Procura a foto lá, uma foto vermelha, bonita, bacana, fácil de achar. Flávio, olha aqui, já esquecendo a linguiça, tem linguiça apimentada e linguiça tradicional, uma 500 gramas, a outra 800 gramas. Todas as duas a R$12,99. Se você não pode vir alimentar, vai até você.